Movimento praticamente zero na sede da Receita Federal em São Luís. Uma portaria editada pelo órgão suspendeu temporariamente os prazos processuais e impôs restrição no atendimento presencial nos postos em todo o país até 29 de maio. De acordo com a portaria, o atendimento presencial só será feito com um agendamento prévio e para os seguintes serviços. Regularização de cadastros de pessoas físicas, cópia de documentos relativos à declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda da pessoa física e a declaração do imposto sobre a renda retido na fonte, parcelamentos e reparcelamentos não disponíveis na internet e procuração. De acordo com o delegado da Receita Federal no Estado, caso o serviço procurado não esteja entre os relacionados, o contribuinte deverá acessar o centro virtual de atendimento. 90% dos serviços oferecidos pela Receita Federal já podem ser feitos pela internet e com a pandemia do novo coronavírus, a saída foi ampliar o atendimento virtual para evitar aglomerações. Por exemplo, o chat passou a funcionar a partir de hoje de 7 da manhã às 19 horas. É um atendimento que você conversa com um servidor da Receita Federal a nível nacional. O delegado informa ainda que a Receita criou uma caixa corporativa para realizar o atendimento ao contribuinte maranhense. Para aqueles serviços que não estão listados nos canais virtuais já disponíveis no portal ECAQ, a nossa região fiscal está disponibilizando uma caixa corporativa, tanto para pessoa jurídica quanto para pessoa física, através do e-mail atendimento rfb.03 arroba rfb.gov.br, onde o contribuinte pode indicar qual é a demanda dele. Quanto à entrega da declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física, o delegado afirma que até agora o prazo de 30 de abril está mantido. A Receita Federal não se posicionou oficialmente ainda sobre a eventual prorrogação. Evidentemente que está sendo acompanhado pelos órgãos centrais em Brasília. Tudo vai depender da situação de como ela evolui nesse mês de abril, porque a gente já tem mais de um mês para o prazo final.